Bom dia pessoal, bom dia domingão, estou aqui aproveitando esse dia maravilhoso, cortando a minha grama e eu queria mostrar para vocês aqui, fazer uma analogia com relação a planta e relação ao trabalho que a gente desempenha olha que bacana, estou aqui com o meu pezinho de jabuticaba plantado há praticamente um ano e eu venho cultivando ele, o que é cultivando? Cuidando do mato em volta, colocando um esterco, colocando um adubo e olha que bacana, pezinho pequenininho e ele já está me trazendo frutos, entende? sem falar nos frutos que eu já consumi, tá? E ele está me dando frutos aí periodicamente e isso que é um pé bem pequeno ainda, tá ok? Temos aqui também um pé de limão, que já está maior, mas também adubado, estercado, tirado o mato em volta, né? E é isso aí, tudo que a gente cuida, tem amor, tem carinho, a gente trata, ele vai refletir em resultados para nós, né? A mesma coisa foi o dia de campo, a tarde de campo que nós realizamos lá no Andrei, no André, no Jair, no Gustavo, no Eduardo, né? No Jorge, no Guilherme, né? Que é toda a família que trabalha unida lá e através de todo o amor e carinho e capricho que eles têm no Bananal, juntamente com um trato muito bom a gente pôde realizar essa tarde de campo, né? E claro, que todo objetivo nosso, igual a gente cuida das plantas, no caso, eu estava cuidando dos clientes apresentando essa tarde de campo e consequentemente a gente começa a colher os frutos, né? de todo o trabalho, o fruto de tanta dedicação aí, de acordar todos os dias bem cedo e parar até tarde da noite, né? Então esse dia de campo foi um dia de muito trabalho, foi um dia de muito empenho, né? Porque a gente precisa organizar tudo e tudo mais Mas o grande prazer de tudo é que já temos um feedback positivo clientes querendo fazer um acompanhamento técnico clientes me questionando se eu posso plantar determinada variedade, determinados tipos de solo e assim por diante E com isso, estreita nossos relacionamentos, né? E é sempre interessante isso pra gente fazer uma banana e cultura o mais sustentável possível, né? Não é tanto crescer em área e sim aumentar em produtividade na área com qualidade Tá ok, pessoal? Então que vocês tenham aí um excelente domingo Agradeço a todos que participaram daquela tarde de campo conosco na sexta-feira Pôde comer um churrasquinho conosco e confraternizar um pouco mais Porque a vida não é só trabalho, né? Então, tudo de bom, sempre uma boa safra pra vocês